Hoje em dia se fala muito de inovação, as empresas estão descobrindo para cada uma delas o que é importante em inovação. Talvez até a palavra tenha se banalizado um pouco, mas sempre vai ser uma coisa muito importante para qualquer empresa. Hoje em dia uma das tendências mais fortes que tem nessa área com a internet, com novas tecnologias, é que os consumidores estão muito mais próximos das empresas, muito mais exigentes, cobrando reações rápidas, atitudes ágeis das empresas. Muitas vezes você não sabe se o consumidor é só um consumidor, muitas vezes ele te ajuda a desenvolver o produto e te dá feedback rápido de um produto. Existe até uma tendência de prosumerismo, como se fala, o consumidor profissional que trabalha junto com você, que é crítico, às vezes um concorrente pode ser um ajudante também nessa hora, um aliado. Então as cadeias de valor estão muito mais próximas. Quem conseguir, de alguma forma, manejar muito bem todo esse fluxo de informações vai se dar muito bem em inovação. E a flexibilidade da empresa, primeiro ter humildade de aceitar que não vai ser um gênio solitário dentro da empresa, que vai ter as melhores ideias, vai implantar todas as melhores ideias. Empresa que tiver essa humildade, essa agilidade de buscar essas fontes novas, consumidores, até concorrentes, como eu falei, é uma das características, ao meu ver, mais importantes para quem quiser ter sucesso num cenário super competitivo e super conectado. Obrigado. 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 Obrigado.